Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim te trazer uma dica aqui maravilhosa. Hoje eu vim te trazer uma sobremesa nos potinhos. A gente sexta-feira fez aqui um recheio de leite ninho, né? Não sei se vocês se lembram aí. Inclusive, se vocês não assistiram, dá uma olhadinha que já tá aqui no canal o recheio de leite ninho. Eu vim preparar uma sobremesa de potinho deliciosa, que é um bombom no pote de uva, que vai o leite ninho ali, o creme de leite ninho, uma ganache de chocolate por cima, pessoal. Fica muito gostosa mesmo. Pra você que tá buscando uma sobremesa bem cremosa pra essa Páscoa, essa sobremesa aqui é perfeita. Fica gostosa, fica gourmezona, dá pra pedir um preço legal, então é sucesso garantido. Façam aí que não vai sobrar um potinho sequer e já deixa aqui pra mim se você gosta dessa combinação de sobremesas com frutos. Eu vou ficar muito feliz aí com o seu feedback. Espero que gostem, já vem conferir essa dica comigo. Uma panela, coloquei 200 gramas de chocolate meio amargo, vou pôr aqui agora duas caixinhas de creme de leite, levar essa panela pro fogo até esse creme de leite esquentar e a gente misturar até essa ganache ficar bem lisinha. O nosso recheio de ninho que a gente ensinou pra vocês vai ser usado nessa receita aqui de hoje. A receita já tá no canal que eu mostrei pra vocês aí na sexta-feira, então dá uma pesquisadinha e você vai achar ele. Se quiser a receita dele escrita, já vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês. Vou colocar uma colherada desse recheio no fundo de todos os potinhos. Uma colherada bem generosinha aqui, ó, pra esporrar o fundo dos potinhos. Depois eu falo pra vocês quantos potinhos que eu vou conseguir fazer aqui. A gente vai colocando certinho a mesma quantidade em todos os potes. Agora eu vou pegar aqui, pessoal, depois que coloquei o creme de leite no fundo dos potinhos, uvas, eu vou colocar uvas inteiras, tá? Nos potinhos, que eu acho melhor colocá-las inteirinhas porque elas não soltam a água. Já se você colocar ela picadinha, ela vai acabar soltando a água. Esses bombons do potinho é assim, tá? Então eu coloco bastante uva aí em cada potinho. Vou colocar bastante mesmo. Essa uva verde, ela é sem semente. Então, muito bom, né? Pra quem gosta de bombom no potinho, precisa que tá arrancando semente, de nada. Olha só, pessoal, capricha aí com bastante uva nos potinhos. Aqui tá minha ganache, coloquei dentro dessa xícara. E vamos forrar aqui, ó, os potinhos com a ganache, chocolate, cobrindo por cima das uvas. Bem facinho, né, pessoal? Olha só isso. Que delícia. Fica uma delícia de sobremesa e bem gourmetzona, né? Olha só, pessoal. Cobre por cima de todos os potinhos aí. Aqui comigo hoje, tô fazendo oito potinhos. E esse potinho aqui tem 180ml, aproximadamente. Ó, pessoal, vamos finalizar aqui nossa sobremesa. Com um granuladinho de chocolate. Tipo um floco de chocolate por cima. E já vamos colocar as tampinhas e deixar gelando bem. Esse bombom no potinho vai ser sucesso garantido nessa páscoa. Você pode trocar também as uvas por morango. Aí você que escolhe qual fica melhor aí. Dá pra fazer até de dois, né? De uvas com morango junto, só morango, só uva como eu. Então, fica uma delícia mesmo. Façam aí, me contem aqui como que eu conheci dessa sobremesa aí na sua região. Aqui a gente chama de bombom no pote. Então, aqui estão os potinhos. Vou deixar gelando e já já volto aqui com o resultado final pra você. Esses potinhos que eu tô utilizando são potinhos de 180ml. Você pode utilizar potinhos ou até mesmo refratários grandes. Caso você for fazer na sua casa. Que não seja assim, sabe, porção individual. Pode pegar um refratário de vidro bem bonito ou um pote da sua preferência. E fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que espalhando camadas maiores aí, tá pessoal? A outra dica que eu queria dar pra vocês aqui é o lugar da uva você utilizar morangos. O morango, eu também dou a dica do mesmo jeitinho da uva. Coloque ele inteirinho ali um do ladinho do outro. Tenta comprar morangos, né? Mais vermelhinhos, bem madurinhos, né? Pra você tá utilizando aí na sua receita. E vai ficar uma delícia, pessoal. Você gosta desse bombom de pote? Prefere com uva ou com morango? Eu confesso que eu gosto com os dois. Às vezes eu prefiro muito o de uva. Porque o de uva, né pessoal? Ele é mais prático. Ele não solta tanta água. Ele tem uma validade maior do que o de morango. O de morango, ele tem mais ou menos uma validade de um, dois dias. Isso mesmo, pessoal. Ele vence assim, muito rápido. Porque o morango, ele tem a tendência de soltar mais água do que a uva. Já a uva aqui, pessoal, como vocês viram aí, ela demora a soltar água. E ela dura tranquilamente uns cinco dias na geladeira, tá? Mantida embaladinha e fechadinha o potinho. Então, você escolhe aí a fruta que você quiser. A única diferença é a validade de uma pra outra. E olha só, pessoal. Nossa sobremesa no potinho. Bombom de uva tá pronta. E olha só como que ela fica, pessoal. Bem cremosa, olha só. E já gelou. Ficou mais ou menos uma horinha na geladeira. E já vou mostrar pra vocês o resultado bem de pertinho. Você pode fazer esse bombom aberto de uva no potinho. O legal da uva é que ele não solta água, pessoal. Então, fica uma sobremesa que fica sequinha. Ou fica o creme, as uvas e a ganache. E fica uma sobremesa bem sequinha. Porque a uva, ela tem a tendência de soltar menos água do que o morango. Fica perfeita, né? Pra essa páscoa, então. Caso você queira uma sobremesa que seja gostosa. Que todo mundo vai amar. Mostra pro seu cliente aí essa opção também. Que eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido. Já vou pegar aqui uma colherzinha. Pra que a gente vê bem de pertinho o resultado. E a consistência que fica. Então, vamos lá. Olha isso, pessoal. Ó. Vou girar aqui pra você ver. Olha que perfeito. Bem sequinho, ó. As camadinhas ali. A diquinha é de colocar a uva inteirinha, né? Aqui na sobremesa. Se você cortar ela também, ela vai ficar um pouco mais cremosinha. Mas não vai ficar muito aguada não, pessoal. Que a uva, como eu falei pra vocês, ela solta menos a água do que o morango. Então, façam aí. Que vai ser sucesso garantido. Conta pra mim aqui qual o nome que chama essa sobremesa na sua região. Que eu quero muito saber, tá bom? Então, é isso, pessoal. Essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse bombom no pote de uva aí. Um bombom aberto no potinho. Do jeito que você quiser chamar. Faz nessa páscoa essa sobremesa pra vender. Uma sobremesa gourmet. Um potinho desse de 180ml eu teria que estar vendendo por volta. Entre uns 7 reais aqui onde eu moro, pessoal. É esse valor mesmo, tá bom? Eu já fiz pras vendas esse tipo de sobremesa. E vende muito. É bem gostosa e sempre recebe aqueles elogios, né? O pessoal ama quando tem aquele azedinho com aquele docinho também. Essa ganache ficou super cremosa por cima. E fica uma sobremesa bem firminha mesmo, como vocês viram aí. Então, é sucesso. Faz com a sua páscoa. Até mesmo aí no final de semana. Pro dia a dia. E caso você queira comer uma sobremesa bem gostosa. Essa sobremesa aqui é perfeita. Espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando aqui. O que você tá achando dos exercícios que eu tô trazendo aqui no canal. São dicas que eu tô trazendo com muito carinho pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita de hoje. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.